Que foi uma experiência de vida para ele enorme e na época os estudos não deixaram. Vereador Taciso Paixão. Oi, oi, oi. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa que tem o papel importante no sentido de veicular as informações para a formação da opinião da sociedade, cumprimento também em nome do blogueiro Jamerson. Senhor presidente, eu saúdo neste momento a mesa em nome de vossa excelência. Vossa excelência, vereador de dois mandatos, vereador que tive a honra, o prazer, a satisfação de votar em vossa excelência. E motivado por ter convivido quatro anos e que o senhor me conquistou com a sua forma de ser, com a sua forma de honrar compromissos. E de conduzir os trabalhos nessa casa onde esteve. Quero, nesse momento, fazer votos porque nós, legisladores, nós temos uma carência constante da busca do fortalecimento do legislativo. O legislativo iliense, assim como no Brasil, na minha concepção, ele tem sido metralhado de todas as formas, tem tido dificuldades. Porque, muitas vezes, o agir de um parlamentar, as pessoas muitas vezes passam a avaliar o próximo da mesma forma. Eu faço votos que vossa excelência consiga melhorar cada vez mais a estrutura dessa casa, melhorar a estrutura dos mandatos. É da nossa ciência de que as dificuldades são grandes, tendo em vista a escassez de recursos, mas faço votos, vereador, que o senhor consiga ser melhor que eu fui. Quero também parabenizar a vossa excelência pela indicação do vereador, do eterno vereador Valmi Freitas, do nascimento, que encontra-se hoje na condição de chefe de gabinete desta casa, vereador Valmi, eu faço questão de parabenizá-lo de público, que vossa excelência tem sido uma pessoa íntegra, competente e que todas as vezes em que eu tenho buscado, eu tenho encontrado o chefe de gabinete. Isso é importantíssimo na presidência, nessa casa. Quero lhe parabenizar de público, porque talvez por vaidade de ter tido mandatos, poderia hoje querer estar na vitrine pedestal. Mas vossa excelência tem tido a humildade de exercer o cargo de chefe de gabinete com honradez. Senhor presidente, eu quero chamar a atenção da comissão de meio ambiente desta casa, para que nós venhamos unir esforços no sentido de algo que me preocupa bastante. Em nossa cidade, por se tratar de uma cidade turística e uma cidade bela como essa nossa, cidade maravilhosa, eu às vezes ando ali pela zona norte, litoral norte, eu tenho verificado, eu tenho percebido algumas invasões desordenadas. Essas invasões desordenadas, elas no futuro criarão dificuldades imensas para todos nós. Eu não sei se o meu filho, o meu neto, terá o privilégio de ver o que a gente vê hoje, ainda. O lençol freático nosso, no futuro, obviamente, estará totalmente contaminado. O desmatamento de forma exacerbada. Eu quero chamar a atenção dessa casa e que nós venhamos ir em busca do porquê, a razão, o motivo pelo qual aquelas invasões, que é algo muito preocupante. Por quê? As nossas nascentes, elas estão sendo contaminadas a todo vapor. A nossa beleza está sendo destruída aos poucos, gradativamente. E de uma forma malandra, à noite, é a noite que essa turma opera. O desmatamento, geralmente, ele é feito à noite. As invasões são feitas, geralmente, à noite. E quando a gente passa de dia, cada vez a gente sente o crescer das invasões na Zona Norte. Nas mediações, Tulha, Mamuã, a região ali. Portanto, eu faço um apelo à comissão de meio ambiente desta casa, que nós venhamos mobilizar a justiça, porque é um dever obrigacional. A nossa Constituição, ela não pede para que nós venhamos avaliar, analisar, não. Ela cria a obrigatoriedade de que todos nós venhamos nos mobilizarmos. Portanto, eu quero chamar a atenção dessa casa, nesse sentido, onde nós iremos, com fé em Deus, buscar e amparar o futuro do meu, do nosso, de todos nós, filhos e netos. Senhor presidente, podemos observar que, no passado, se tivéssemos o cuidado, se os poderes do passado, de Itabuna, Ibicaraí, Floresta, Ilhéus, tivessem a preocupação sábia com o rio Cachoeira, nós não teríamos o rio Cachoeira morto, como encontra-se. Aquele rio que um dia me deu comida, me oportunizou saciar a minha fome. Rio Cachoeira não existe mais mata ciliar. Rio Cachoeira, a nascente é em Itororó. No entanto, você pode andar aqui, você chega em Itororó e não encontra árvore. Por quê? Falta de compromisso, responsabilidade, o olhar tão somente na questão capitalista. Falta visão de futuro dos governos. Eu quero chamar a atenção dessa casa sobre a questão ambiental. Essa será uma das bandeiras deste humilde mandato. Senhor presidente, eu quero também falar um pouco sobre o meu posicionamento na condição de parlamentar dessa casa. Eu aprendi na vida, lendo, relendo, de que o povo é soberano e o poder emana do povo, é constitucional. O governo eleito é o governo Mário Alexandre. Este é o governo que o vereador Tarcísio Paixão, vereador Tarcísio Paixão, eleito pelo povo também, pago mensalmente em dia sem atraso, assim como o prefeito Mário recebe. Eu recebo o meu em dia, todos nós. Eu tenho a obrigação de apoiar e de ajudar ao governo a dar certo. Seria uma incoerência da minha parte? Porque eu, quando saí pedindo votos para o povo, eu disse ao meu povo que eu tinha um compromisso, a responsabilidade de atrair os investimentos, as melhorias para a minha cidade. Eu não disse para o povo de Léus que eu estava sendo o candidato para ser opositor. Eu não disse para o povo de Léus, quando andei pedindo votos, que eu iria criar dificuldades. Em nenhum momento dei prova disso aqui, nas comissões. Abdiquei até de candidatura às comissões. Olha que eu sei o caminho a trilhar que se nós quiséssemos, sairíamos em todas as comissões. Porque nós aprendemos. Mas, no entanto, nós queremos contribuir, ajudar ao governo que foi eleito pelo povo, que é pago pelo povo quanto eu, a dar certo. A nossa cidade não suporta mais aquela coisa, não faz parte da nossa índole, da nossa tradição. Quanto pior, melhor. O contrário, eu quero o melhor para a minha cidade. É aqui onde eu moro, é onde eu tenho meus filhos, a minha família, os meus amigos, três mandatos de vereador, uma suplência de 1.486 votos. Graças a Deus, um homem que conseguiu organizar-se totalmente, como eu, nessa cidade. E é ela que eu prezo, é ela que eu amo, e é por ela que eu irei trabalhar. Faça o voto, seu presidente, que o governo Mário Alexandre, dê certo, que consiga ser melhor do que o governo Chávez Ribeiro, que consiga ser melhor do que o governo Newton Lima, que consiga ser melhor do que o governo Valderico Reis. Que faça a diferença, que consiga destravar tudo aquilo que está travado. As dificuldades inúmeras existentes, que nós temos conhecimento, mas que nós queremos contribuir, ajudar, no sentido, que nós venhamos a alcançar a expectativa do nosso povo. A expectativa do povo de Léus é geração de emprego e renda. A expectativa do povo de Léus é melhoria na saúde, não somente reformas de postos médicos, o contrário, nós queremos, povo de Léus anseia, postos médicos funcionando, seja ele do interior, do centro, dos bairros periféricos, ou não. O anseio do nosso povo é escola funcionando, não só escola linda,